O Campeonato Piauí se começa hoje pra valer. A temporada de 2024. Serão oito equipes disputando, sendo três da Zona Sul, três, aliás, três, é, dá pra dizer que são três da Zona Norte e a capital piauí sendo representada pela equipe do Rio e do Fluminense e até mesmo do Alto. Vamos aqui, na região sul nós teremos Coriçabar de Floriano, Sociedade Esportiva de Picos e Oeirense da cidade de Oeiras. No centro nós temos o River e o Fluminense. Na região norte o Altos, o 4 de Julho e a equipe do Parnaíba. Fica uma dúvida para a próxima temporada em relação à equipe do Fluminense. Será que o Fluminense faz o que fez esse ano? Joga em Pedro II ou adota realmente Terezinha como a sua sede? Fica essa questão. Ontem a Federação de Futebol do Piauí, o presidente Roberto Brau Carcará, em entrevista à nossa equipe, já deixou bem claro que não vai regionalizar a competição, mas que a fórmula de disputa irá se mudar. Como a gente já teve dois anos com o regulamento, a gente agora pode fazer a mudança, né? Então nós já estamos marcando essa primeira reunião justamente para que a gente possa discutir com o clube e ver a possibilidade que a gente possa fazer alguma alteração nessa fórmula de disputa. Lá só tem três equipes, para cá tem mais três e duas, acho que não, acho que a gente vai chegar aí no termo bom e vai ser, vamos até com fé em Deus diminuir até essa quantidade de jogos que nós tivemos esse ano. O diferencial é que a gente deve ter mais tempo para a gente cuidar da competição, né? Se a gente conseguir hoje já fechar tudo, a gente já começa a pensar em patrocínio, já começa a correr atrás de outras coisas para a gente dar um sustentáculo maior para a competição no próximo ano. Dá muito trabalho durante as competições, geralmente os dirigentes deixam tudo para a última hora, né? Mas a gente vai ver até se a gente cria uma comissão aqui e outra, uma comissão ágil, porque a gente também tem uma preocupação muito grande com esses estádios do interior e vê se dá possibilidade, se a gente pode até dar uma arrumada nesses estádios para dar uma melhorada, para quando chegar no início da competição eles estejam mais ou menos aí numa situação até melhor do que sempre está. Olha, está aí o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Robert Brau Carcará, né? Destacando o arbitral que acontece hoje às 16 horas na sede da Federação de Futebol do Piauí. E claro, amanhã mais detalhes aqui no nosso Boletim Esportivo e também no Esporte Antares, porque as informações do esporte e do futebol piauense vão ficando por aqui, um abraço a todos, valeu, tchau, tchau galera!